Fala galera, eu sou o Gabriel e esse é o meu, o seu, o nosso computadores e consoles antigos Ou não, pera, o nosso consoles e computadores antigos E hoje não vamos falar de uma coisa antiga, vamos falar de uma coisa recente Aconteceu aí recentemente, a E3 2011 Eu participei do evento, consoles e computadores antigos fez uma cobertura, já fez uma cobertura lá em Los Angeles E agora vai mostrar para vocês em primeira mão a conferência da Sony Então, eu vi todas as novidades da Sony, tipo o Playstation Vita Além de novidades que eles vão lançar para o Playstation 3, para esse novo console e também para o PSP É por isso que hoje eu vou falar de todas as novidades da Sony na E3 de 2011 Então, vamos lá Fala galera e olha, já começamos bem com o Uncharted 3 Que tem uma trilha sonora muito marcante e claro, será protagonizada novamente pelo Nathan Drake Uncharted 3 será o melhor jogo da Sony, segundo o que eles dizem Em questão principalmente de jogabilidade Resistance 3, olha só, um jogo de guerra frenético produzido pela Insomnia Games O game chegará tanto para o Playstation 3 quanto para o Playstation Portable E vai concorrer com o multi-partaforma Call of Duty Black Ops Para acompanhar a campanha Make Believe, que foi lançada em 2010 A Sony decidiu anunciar games em 3D Como God of War e Shadow of the Colossus remasterizados 40 polegadas Esse é o objetivo da TV Sony Playstation TVs essas que vão competir com Smart TV de Samsung e LG E também a linha Bravia, que é produzida pela própria Sony Sabe o Playstation Move? Aquele acessório do Playstation 3 Que é um controle de movimento que compete com o Nintendo Wii e o Kinect Também vai existir um jogo de basquete nele Feito pela 2K Sports Dust, um game produzido pela Koei Tecmo e publicado pela Sony Será exclusivo do Playstation 3 do PSP E terá um tiro frenético Muito comparado a Far Cry e Call of Duty Também temos Bioshock Infinite Outra criação da 2K Games O Bioshock Infinite terá um clima brusco Assim como o primeiro game E que terá muita, mas muita ação Ele será lançado não só para o Playstation 3 Como também para outras plataformas Tipo o Xbox 360 A empresa mais odiada do mundo Também vai estar na E3 Anunciando jogos exclusivos Principalmente para o Playstation 3 É o caso do SSX Que é um jogo de snowboard E que terá muita chance de se dar bem Mas agora vem a parte que você quer tanto saber O do NGP Que agora se chama Vita E como eu disse Ele é o sucessor do PSP O Playstation Vita terá integração com a PSN E a Playstation Store Além de um botão com analógico Meio que uma vibe Meio que Playstation 1 Não sabe Para isso ele terá jogos como Sniper, Axolimico, Project Diva 2 Que é um port do jogo original do PSP O Chavos de Go Apsys E o Brothers of Santopia Que é do Playstation 3 e do Xbox 360 Like controversy e bad news So to all our esteemed members of the press I say We hope the next 90 minutes Will go a long way In convincing you Why Playstation is stronger than ever Playstation Welcome to the new frontier Playstation Hey I was going to the wrong stage So I'm Ken Levine I'm the creative director of Irrational Games And I may have said a few On who is it? I said Sony I expected, you know, a lot of like Do that Um, you know We do Cool And then they said something That struck a chord with me 3D 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 4 3D 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 We're introducing a new feature Actually today called Kobe Bryant Oh boy That's not realistic at all Forget everything I just said That's just not realistic Folks, please put on your 3D glasses Jeremy Nice shot, Jeremy Great job, Jeremy Great job, Jeremy Nice job, Jeremy And then finally this fall EA will be releasing their jaw-dropping shooter How about that tie he's wearing? Can you Round of applause for his tie Having such an impressive set of network features and ambitions Requires the nation's fastest mobile broadband network AT&T as the exclusive carrier for PlayStation Vita in the United States Good evening, everyone I'm Yoshio Yono from Capco, Japan Cole from Infamous will be joining the fighters of Street Fighter Cross-Tack-In Great news on Vita, but I can't believe Kaz made fun of my tie I was tempted to bust out that Ridge Racer line, but I like my job too much We hope you're as excited as we are about the amazing content coming this year to PlayStation We offer the best entertainment solution available In 3D 3D This isn't the first time that I've come to the stage in an E3 press conference with I'm Yoshio Yono I'm Yoshio Yono I'm Yoshio Yono I'm Yoshio Yono I'm Yoshio Yono